Olha onde eu vim parar, peraí, senão eu não consigo nem falar. Tem que ter muita coordenação, como vocês têm coordenação desse jeito? Me fala. Gente do céu, essa criançada aqui é boa demais. E é isso que a gente quer ver, né? Criança se divertindo, criança brincando. Por isso que a notícia de agora é muito boa. Vocês se lembram de uma criança que passou por um transplante, recebeu um coração, ela tinha um problema, ela recebeu esse coração no dia 31 de janeiro, ela já estava há quatro meses internada na UTI do Hospital da Criança de Rio Preto? Olha que bacana, eu vou chamar a Gridânia Braith, porque essa criança teve alta hoje. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, ela vai estar como? Brincando. Gridânia, escravo de Jó. Jogar com cachangar. Oi, Nilessa, boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que está em casa. Pois é, uma excelente notícia, né? Eu estou aqui em frente ao quarto 801 da enfermaria, onde o Miguel está junto com a família dele. Ele ainda está aqui, viu? Vai receber alta daqui a alguns minutos. Todo mundo está muito ansioso, porque imagina só, cirurgia foi no dia 31 de janeiro. Ele passou todos esses dias aqui se recuperando, já está todo mundo aqui. O Miguel colocou a máscara pra descer, né? Pra ir lá pra parte de baixo do hospital, onde vai ter contato com mais pessoas. Mas a médica disse que ele pode tirar um pouquinho pra conversar com a gente. Miguel, fala pra mim, tá feliz? Tira um pouquinho pra poder mais. Tá muito feliz? Sim. O que você vai fazer quando você chegar na sua casa? Comer miojo. Comer miojo. Comer miojo. E você vai jogar bola também, não vai? Vai, vai jogar bola. Você gosta de jogar bola? Tá contente? Sim. Ai, o Miguel tá muito feliz e também quem tá muito feliz é a mãe e o pai dele. A Thaís tá aqui e o Édipo também. Thaís, fala um pouquinho pra gente como que tá o teu coração de mãe nesse momento. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Graças a Deus a gente tá indo embora. Agora sim. Outra coisa, eu queria falar pro pessoal que a gente esteve aqui pela manhã, acompanhou um pouquinho o Miguel no quarto e tava ansioso, eu até joguei bola com ele. E tem um vídeo muito fofo do Miguel dançando assim que ele acordou de cedo, já tava na animação total, dançando com a equipe, com os personagens pra comemorar essa ida pra casa. A cirurgia foi no dia 31 de janeiro, ele recebeu um coraçãozinho que veio da onde mesmo? De Santa Catarina. Santa Catarina. O doador tinha 9 anos, não é? E você ficou muito feliz com essa doação, né? Você sabe até o nome dele, não sabe? Pedro. É um momento muito especial pra família, né? Esse gesto de amor, de generosidade da família dessa criança que fez a doação também. A Thaís tava falando pra mim que eles são muito gratos por isso, né? Porque o Miguel tá podendo ir pra casa. Eu conversei com o médico responsável pela cirurgia, que foi o doutor Ulisses Crote. Ele falou um pouquinho sobre como foi a recuperação dele, sobre como foi o procedimento cirúrgico. E essa é a oitava criança que recebe um coração novo aqui no Hospital da Criança e Maternidade. Agora a gente vai ouvir a entrevista do médico. É muito importante, nesse momento, lembrar sempre da família que está doando. Porque sempre é um momento muito difícil pra um pai, pra uma mãe perder o seu filho. E mesmo assim ter a força de doar um órgão, que na maior parte das vezes são vários órgãos, mas doar um órgão como coração pra uma outra criança. Então, é um gesto de generosidade, né? Do qual a gente deve respeitar e se orgulhar muito de saber que existem pessoas que fazem isso. e de agradecimento, porque isso faz com que a gente tenha momentos como esse, onde o Miguel está indo de alta e voltando pra família dele, pra levar uma vida feliz junto com a família, se Deus quiser. Só pra justificar, o Miguel estava se olhando ali na TV, por isso que ele estava todo animado, né? Você estava bonito na TV? Sim! Ah, que coisa mais sofa! Agora vai ser, então, esse momento mais esperado pela família, né? Eles estão indo pra casa, eles vão ficar em Rio Preto por um tempo, eles são de Pereira Barreto, mas por recomendação médica, eles alugaram um imóvel aqui pra passar esses primeiros meses aqui. Então, desde julho do ano passado, o Miguel está internado, ele não foi pra casa desde esse dia, e agora ele está indo, dando tchau aqui pro pessoal, todo mundo que cuidou dele com tanto carinho. E vocês ficam com essa imagem maravilhosa do Miguel. Dá tchau, pessoal, Miguel! Êêêê! Vida nova, coração novo! Eu vou chamar a minha amiga, a Gridânia Bright, que está lá no Hospital da Criança, acompanhando essa boa notícia que o Tem Notícias está trazendo hoje, a alta do Miguel. Boa tarde, Gridânia! Que notícia boa, hein? Pois é, uma dessas, eu vou te falar, eu já vivi muitas emoções como repórter, viu? Mas eu acho que eu nunca tinha passado por uma tão forte como essa, porque foi um momento muito lindo e muito espontâneo mesmo, né? E agora, todo o pessoal, toda a equipe aqui da UTI, Cardio, está aqui juntinho dele, o pessoal veio dar tchau, veio dar um abraço, né? Veio dar um carinho, as meninas se emocionaram, choraram, e o Miguel, ele sabe o nome de todo mundo. Vanessa, como que é pra você receber esse carinho? É muito gratificante, não tem nada que pague esse momento pra gente, porque a gente acompanha tudo o que eles passam desde o início, durante, após o processo cirúrgico, não tem nada mais gratificante que esse momento pra gente. Vamos fazer então uma salva de palmas pro Miguel, toda a equipe aqui, desejando boa sorte pra ele, que tudo dê certo, que ele consiga realizar todos os sonhos dele, todos os planos, né? Agora, com um coração novo, obrigada por todos vocês, viu? Pelo carinho de vocês também com o Miguel, e eu tenho certeza que com todos os pacientes, a gente tem que valorizar muito esses profissionais que trabalham com a área da saúde, que cuidam da gente, né? Pra restabelecer a nossa saúde quando a gente tá doente. Enfim, um momento muito especial, um dia muito feliz pra mim, pro Miguel, e pra toda a equipe do Hospital da Criança e Maternidade.